Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394, de 1996, da educação, dos princípios e fins da educação nacional, do direito à educação e do dever de educar. Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vamos começar a leitura por este capítulo que vai do artigo 1º ao artigo 7º. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja o primeiro vídeo desta série sobre a LDB. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe nos comentários suas críticas e suas sugestões. Deixe principalmente as suas dúvidas indicando o artigo para que possamos discutir e aprender juntos artigo por artigo da LDB. Seja muito bem-vindo e vamos estudar. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394, de 1996, da educação. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Esta lei disciplina a educação escolar, o que desenvolve predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização do profissional da educação escolar. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Garantia de padrão de qualidade. Valorização da experiência extraescolar. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Consideração com a diversidade étnico-racial. Garantia do direito à educação e a aprendizagem ao longo da vida. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Título 3. Do direito à educação e do dever de educar. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Atendimento educacional especializado gratuito aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta do ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência, a toda criança a partir do dia em que completar quatro anos de idade. Alfabetização plena e capacitação gradual para leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Educação digital, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Para efeitos do disposto do inciso 12 do CAPT deste artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadão, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá recenciar anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica, fazer-lhes a chamada pública e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches, por ordem de colocação e, sempre que possível, por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para a elaboração da lista. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário à ação judicial correspondente. A Constituição Federal, de 1988, no parágrafo 2º, diz o seguinte O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Artigo, capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal, que diz o seguinte. Artigo 213 da Constituição Federal. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação, assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, Ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. Devendo-se lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com a sua anuência expressa. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de dois anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o artigo 83 desta lei. Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Navegue pelas playlists no canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar. Um forte abraço e até o próximo!